quebrava tudo, então agora tá mais separado, tá? Quebrou uma coisa que tava fazendo transações, não vai quebrar o consenso. O consenso continua acontecendo na rede. Separou um pouquinho, tá? Doc, por que o pessoal do Bitcoin deitou tanto pro Core? Por que ninguém mandou ele se lascar e criou outro cliente? Capacidade técnica, tá? Capacidade técnica e incentivo financeiro também, né? Vamos combinar que o Ethereum, o formato nativo do Ethereum, permitiu que muita gente criasse os próprios meios pra receber fundos pra desenvolver as próprias coisas. No Bitcoin isso não existe. Tem gente, ó, como eu sempre falo aqui, a gente tem que saber separar o joio do trigo. É óbvio que existem 99% dos projetos do Ethereum são scam, e eu sempre falo isso, mas existem uns poucos que são legítimos. E alguns desses poucos projetos legítimos, eles tiveram condições de levantar recursos para o desenvolvimento dos próprios projetos. Coisa que no Bitcoin isso não acontece. Você depende de fundo externo, depende de outros meios, né? Então, eu acho que o principal ponto, LockDock, é que o Ethereum já vem pro ecossistema dando a possibilidade das pessoas se autofundiarem com todos os benefícios e malefícios que isso traz pra gente. E a gente continua vendo isso acontecer, tá? Então, o que possibilitou o ecossistema deles expandir um pouco mais nesse sentido, é isso. E aí, a gente, no Bitcoin, a gente fica bastante preso a um grupo super técnico, porque é super difícil, não é fácil, né? E que tem muitos interesses, como já aconteceu lá no caso, já falei aqui, no caso da Segwit. Lá, na época, começou-se a discutir a criação de manter bloco pequeno, layer 2. O pessoal da Blockstream, muitos interesses da Blockstream, né? Eles receberam funding pra desenvolver uma layer 2 pro Bitcoin. Então, não tinha interesse em aumentar o tamanho do bloco. Eles nem poderiam. Eles precisavam dar uso pro dinheiro que eles levantaram de investimento, que era pra desenvolver uma layer 2 pra escalar o Bitcoin. E aí, como que fica a maior parte dos core devs contratados pela Blockstream? E aí, como que fica, né? Então, teve muito conflito de interesse naquela época também. E isso continua até hoje, né? Então, tem muita política. O Jeff falou, postei hoje um excelente texto do Substack da Plebs, que aborda esse ponto de mutabilidade do Bitcoin. Legal, Jeff. Depois eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada, tá? Então, tem esses pontos aí, galera. Tem muita política, tem muita... Bom, então tá aí. O Jeff, eu espero ter respondido se existe ou não existe descentralização lá. E eu acho que tá meio que, né? Assim, depende por onde você olha. Acho que a resposta tá aí. Se a gente olhar pra um grupo só, olhar o Ethereum como um grupo monolítico e pensar só nos core devs e tal, é uma visão que hoje, pelo menos na minha cabeça, ela fica com uma visão monolítica pequena. Ela reduz, reduz. E a coisa é um pouco... O ecossistema do Ethereum é um pouco mais complexo nesse sentido. Eu tô tentando ser bastante balanceado falando aqui. Entendo perfeitamente todos os problemas que o Ethereum tem, mas, de certa forma, eles... estão, de certa forma, preocupados em descentralizar, inclusive, a sua infraestrutura, sua própria infraestrutura e caminharam pra isso com coisas que fazem sentido. Como a Nadiqrid, que separou camada de execução de transações. No caso do Ethereum, execução de processos, né? Smart contracts, transações. Dá camada de consenso. Dá mais liberdade pros devs poderem fazer modificações sem quebrar a rede. Sem correr o risco de quebrar a rede, né? A gente acaba ficando preso nos core devs do Bitcoin. Tem uma questão política muito grande, mas existe outra também que não tem gente com capacidade técnica e disposta a desenvolver, porque não dá dinheiro. Não tem quem pague, né? Não tem quem pague. No Bitcoin, a galera faz por amor. No Ethereum, eles acharam um meio de... de se subsidiar, de se fandear, né? Graças à forma nativa que o Ethereum trouxe. E trouxe com isso o que o Jeff falou agora há pouco. Se puder fazer, alguém vai fazer. Cagada. Que acontece o tempo todo, né? É isso. Tá aqui o texto. O QR Code tá na tela. Depois, se quiser dar uma lida, é interessante, cara. É interessante. Abriu um pouco mais a minha visão em relação ao ecossistema dos caras, que eu não tinha visto um documento. Eu tinha uma ideia, mas eu não era uma ideia tão abrangente por conta de um documento mostrando um geral, assim, saca? Entendi. Isso é foda. Blockstream, até certo ponto, é uma força ruim pro Bitcoin. A força no ponto de centralização e influência na decisão. Nesse ponto, aí teve muita discussão. Eu tive... Ó, pra você ter ideia, LockDock. Eu. Eu, Ed. Eu. Isso eu tô falando. Eu, tá? Eu tive uma discussão com o Peter Todd na LabitConf de 2016, em Buenos Aires, que ele ficou puto comigo quando eu virei pra ele e falei, pô, mas nessa discussão toda de bloco pequeno, são os caras da Blockstream que tão recebendo dinheiro pra fazer uma rede e eles vão defender o bloco pequeno. Ele me mandou calar a boca e falou, né, você não sabe o que você tá falando. Não tem nada disso, né? Não tem criação de rede por empresa. Não tem nada disso. O Peter Todd. Aí, o que eu fiz? Mas, obviamente, né, dentro da minha, né, capacidade de assimilação, né, voltei e falei, pô, mano, tá bom, tá bom. E aí, cara, não, não foi vídeo, foi conversa. Eu tenho foto com o Peter Todd lá. Eu tenho foto com o Zuko, troquei muita ideia com o Zuko. Tava lançando a Zcash lá. Tava lançando. Eu entrevistei o... Eu tenho uma entrevista com o Zuko, que o pessoal da Fox Beach usou o meu app. Eu fui pra lá já fazendo o IRL, gravando entrevista com a galera. Tem a entrevista da... Tem a minha palestra, que foi o primeiro smart contract rodando em RSK, de quando eu lancei o mercado Pokémon. A foto foi antes. Aliás, foi por conta da foto, eu fiquei batendo papo com ele. Por conta da foto, eu fiquei batendo papo com o Peter Todd lá. Então, eu dei essa palestra fazendo o primeiro sistema descentralizado, né, na RSK. Que foi o mercado Pokémon, que era uma Pokécoin. O Pokémon, que era o ativo único e exclusivo, que hoje é conhecido como NFT. E uma Dex, pra galera poder trocar os Pokémons por Pokécoins. Fiz isso e demonstrei na RSK, inclusive, o Ethereum... O Ethereum... O RSK não tava preparado pros smart contracts, porque o Ethereum já tinha sofrido atualização e a RSK não. E eu ajudei o Sérgio Lerner e os core devs da RSK a modificarem os OPCodes e incluírem os OPCodes que estavam faltando pra poder rodar os smart contracts do mercado Pokémon lá. Então, essa palestra eu tenho. Eu achei a palestra e achei a entrevista do Zuko. Agora, a conversa com o Peter Todd foi uma conversa absolutamente informal. Foi assim, a gente tirou a foto, os brazucas, tá, a Rossello na foto, tá. Os brazucas, acho que o Zuko tá nessa foto também, né, tá, os caras na foto. Aí saiu e eu fiquei trocando ideia com o Peter Todd. E ele ficou pá comigo, cara. Ele ficou pá comigo, beleza, né. Me reduzir a minha insignificância, né, a minha insignificância. E aí, beleza. No final das contas, aparentemente a coisa acabou se provando, né. Porque já era uma discussão naquela época. Já era uma discussão naquela época, né. Eu, se você achar posts antigos meus lá no Facebook de 2016, 2015 até 2017, você vai achar post meu mostrando e discutindo. Não, 2015. Na época do aumento de bloco, porque eu cheguei a ser a favor da BIP-101 em determinado momento. Depois eu mudei de ideia. Mas eu fui, em certo momento, eu fui a favor da BIP-101. E aí foi quando começou a discussão da Blockstream e tudo. E eu peguei, na época, o site da Bitcoin.org, do Bitcoin.org, mostrava quem eram os core devs que estavam trabalhando no Bitcoin naquela época, tá. E aí eu fui no site da Blockstream. Deve ter um post meu, deve estar no Facebook ainda. É que eu não tô mais no Facebook. Mas é capaz de você achar isso lá no grupo do Bitcoin Brasil, um post onde eu faço uma comparação.